É um projeto que já foi apresentado no ano passado e foi retirado pelo povo autor. Eu acho que a gente não tem essa prerrogativa de obrigar, por exemplo, um restaurante a colocar essa comanda eletrônica. É uma questão de particular, da empresa. Já se ocorra por isso. E depois de você obrigar um barzinho com três, quatro mesas a ter esse sistema, eu acho que é incultar despesas a quem já está na situação desse país, já com muita dificuldade financeira. Então eu fiz a emenda só para os grandes restaurantes acima de 50 mesas. Mas depois o vereador Galego Leite disse, olha, e eu dizia, e depois eu analisei, é injusto, porque eu tenho que ser injusto com os grandes também. Porque eu sou justo com os pequenos, eu tenho que ser justo com os grandes. Então eu pedi a retirada da minha emenda. Também acatando o pedido do vereador Galego Leite, se eu achava que era injusto e que era inconstitucional, eu não votasse. Então eu pedi a retirada, mas os vereadores não pudem, acharam que era boa a emenda e não permitiram a retirada e votaram. Bom, aí é a questão do parlamento. Eu continuo dizendo que é injusto eu vou imputar essa obrigatoriedade. a pequenos e grandes também, restaurantes, o bares, o Quintana, que tem, se tiver uma mesa lá pelo projeto, né, o original teria que ter. Agora acima de 50, que eu acho também justo. Eu acho que o efeito me abertar isso.